Fala galera do 8º ano! Vocês começaram a estudar sobre segregação, que é o ato de isolar, separar, que é uma forma de discriminação social e racial, que pode ser institucionalizada pelo Estado, como rolou lá nos Estados Unidos, onde, pela lei, tinha espaços separados para negros e brancos. Ou isso pode acontecer por atitudes de parte da população. Tipo, acontece e ninguém faz nada a respeito. As favelas são consideradas um tipo de segregação. Foram vários os fatores históricos que contribuíram para o surgimento dos grandes cortiços no centro do Rio, que depois foram demolidos entre 1902 e 1906. E aí, sem nenhuma indenização, os moradores passam a ocupar os morros mais próximos. Como no caso dos soldados da Guerra dos Canudos, que voltaram vitoriosos de lá, mas não receberam a porção de terra que foi prometida a eles. Porém, sem dúvida, o mais marcante foi o efeito pós-abolição da escravatura. Essas pessoas ganharam a liberdade, mas não havia políticas de inserção desses ex-escravos no mercado de trabalho, ou de garantias básicas de sobrevivência, como moradia, saúde e alimentação. Hoje, as favelas ainda são lugares marcados pelas dificuldades, mas também possuem grandes riquezas culturais, que inspiravam muitas canções e de onde surgiram muitos artistas. Já falamos em um outro vídeo um pouco sobre a origem do samba, que nasceu na Bahia, mas se desenvolveu aqui no Rio, principalmente fruto dessa imigração dos negros ex-escravos vindos para cá, para o Rio, em busca de trabalho. Isso se liga completamente com o surgimento das favelas, que foi onde o samba pôde criar raiz e se desenvolver no que conhecemos hoje. Perspectiva da favela por quem nasceu na favela, berço de artistas. Esses morros carregam uma riqueza cultural enorme, onde muitos artistas nasceram e cresceram, e trazem as suas perspectivas sobre esses lugares. E inspirou muitas músicas que falam sobre desigualdade e sobre a segregação. Abundante em diferentes estilos e batidas, lugar onde diferentes ritmos se encontraram e se desenvolveram, com o samba já citado, além do rap, do funk. O funk é o estilo musical que surgiu através da música norte-americana no final da década de 1960. Aqui no Brasil ganhou ramificações, sendo o funk carioca diferente do funk de São Paulo, por exemplo. E foi um dos estilos que mais cresceu dentro das comunidades cariocas. E você se engana se acha que o funk aborda um único tipo de tema. Relatos do cotidiano das comunidades, denúncias sobre violência e desejos para o mundo melhor estão dentro de suas temáticas. Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vem, Deus! A verdade é que um vídeo só seria pouco para falar de tanta história e riqueza cultural. Nem chegamos a falar sobre a influência da cultura nordestina em algumas comunidades aqui no Rio porque isso é para comprar outro período histórico. Ficamos por aqui trazendo mais um vídeo dos nossos alunos. Hoje a gente relembra esse vídeo em parceria com o DJ Malboa para a homenagem de Dia das Mães da nossa Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca de Santa Cruz. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!